Bom dia, irmãos. Vamos estudar um pouco mais. Eu tenho um encargo no meu coração. Ontem eu partilhei a primeira palavra sobre o fato de nós, homens, não compreendermos o coração da mulher. Mas hoje de manhã eu gostaria de iniciar uma coisa de uma forma um pouco diferente. Todo pecado, ele encontra base em Satanás. Por quê? Porque primeiro João diz que Satanás vive pecando desde o princípio. Então toda luta espiritual, todo pecado que envolve o nosso coração, ele tem uma ação maligna. Satanás, a nossa natureza, guarde essa palavra, natureza. A nossa natureza pecadora é dele. Foi ele que implantou em nós. Por quê? Porque ao nascermos nós somos filhos do diabo. E a palavra filho está ligada a retratar aquilo que o pai é. Jesus falou assim, quem me vê a mim, vê ao pai. Então ele, na condição de filho, retratava o pai. Então quando nós somos, quando nós mentimos, quem aqui nunca mentiu? Se você levantar a mão, essa foi a primeira vez. Todos nós mentimos. E a Bíblia diz que quando a gente mente, a gente é filho do diabo. Então nós temos essa natureza dele dentro de nós. Qual é o meu encargo? O meu encargo é falar de quatro pecados que a Bíblia descreve que tem uma ação maligna maior. Tem um espaço maior de Satanás dentro dos nossos corações. Eu queria trabalhar esses quatro pecados com os irmãos. Por quê? Porque quando nós descuidamos dele, a nossa casa fica mais envolvida pelo diabo. Os irmãos estão entendendo? Batalha espiritual é uma coisa que só tem uma forma de você entender sem risco. Você tem que entender a pessoa e obra de Cristo. Se você não entender a pessoa e obra de Cristo, você envereda por esse tema, batalha espiritual, beirando as heresias. Você está me entendendo? Então, por exemplo, a Bíblia ensina que na cruz Jesus pisou a cabeça da serpente. Cabeça é o quê? É mando. Quem manda no meu corpo é a cabeça. Quando Deus, quando o Senhor Jesus pisa a cabeça da serpente, a Bíblia está ensinando o quê? Que Satanás não tem mais mando. Ele ainda veio para roubar, matar e destruir. Ele pode matar qualquer um de nós? Pode. Mas ele tem que pedir permissão para Deus para fazer isso conosco. E ele pede um monte de coisa para Deus que Deus diz um não. Não, 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 não. Mas uma outra coisa, como no caso de Jó, ele disse o quê? Sim. Então, Satanás é para nós um inimigo, mas é para o Senhor apenas um servo. Nada além disso. Então, para entender bem esse assunto, nós temos que entender pessoa e obra de Cristo. Eu não preciso, o grupo é um grupo que já tem um entendimento bom da pessoa e da obra de Cristo, então eu não preciso me deter nisso. Eu vou me deter onde? Eu vou me deter um pouco nessa batalha espiritual e nesses quatro pecados que nós temos. eu quero explicar a eles, esses quatro pecados, dentro do dia a dia familiar nosso. Certo? Certo. Esta casta não se espere, senão por meio de jejum e oração. Eu vou citando os textos para os irmãos. 1 João 3,8 Diz assim, Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Então, onde o pecado iniciou? Iniciou na figura do diabo. Qual foi o pecado que Satanás teve? Ele quis ser igual a Deus, nos ensina Isaías. Subirei no mais alto monte e serei semelhante ao Altíssimo. Então, a natureza do diabo é de querer ser igual a Deus. Não é à toa que um dos símbolos que Deus usou na Bíblia é o arco-íris. O que Satanás fez? Se apropriou dele. Porque ele tenta ser igual a Deus, mas ele não é nada menos, nada mais do que um mero imitador. Porque ele não é Deus. Ele não é Deus. Ele é um anjo, caído, com muito poder, mas ele não é Deus. Não é à toa que 1 Pedro diz que ele anda ao nosso derredor rugindo como leão. Mas ele é um leão? Não! Porque ele quer ser Deus. Jesus é o leão da tribo de Judá. Ele não! Mas ele quer imitar o Senhor e tentar se passar como aquele que é semelhante ao Altíssimo. Não é à toa que quando ele tenta Eva, ele tenta Eva dizendo o que para Eva? Deus sabe que no dia que você comer desta fárvore, você será semelhante a Deus. Ele tentou Eva na mesma coisa que existia dentro dele. Não! Come, come, come! Porque você vai ser semelhante a ele. Então Satanás, ele é um inimigo nos tentando o tempo todo. O tempo todo. E queridos, se há um pecado que do meu ponto de vista retrata a natureza do diabo, ainda não estou entrando nos pecados, naqueles quatro. Mas se há um pecado que retrata a natureza do diabo, é uma palavrinha chamada independência. É você fazer do seu jeito. Porque se tem uma coisa que o diabo tenta ser, quando ele tenta ser igual a Deus, é independente. Presta atenção. O diabo é criação. Ele caiu do céu com um terço dos anjos. Ele pode aumentar o número de anjos? Não! Por quê? Porque ele não é criador. O único nesta existência que tem o poder de ser independente é o criador. Imagina um artista que pinta uma tela. Ele vai pintar a tela. Ele quem vai decidir se ele vai fazer a imagem de uma fazenda ou uma obra abstrata. É ele quem decide. Porque ele é o criador daquela tela. O único que tem poder nesta terra de ser completamente independente é o criador. Toda a criação está sujeita ao criador. Então, o grande pecado que retrata é que Satanás está tendo uma ação dentro do nosso coração é quando nós queremos ser independentes. Fazer do nosso jeito. Vocês estão entendendo? Pensa comigo. Por que Jesus foi para a cruz? Para salvar a humanidade. Quem queria salvar a humanidade? Deus Pai. Então, a cruz representa para o filho a vontade do Pai. Então, o que é tomar a cruz? Tomar a cruz é tomar sobre si a vontade do Pai. Nada menos, nada mais. Então, quando a Bíblia diz que nós precisamos tomar a cruz, nós estamos não sendo independentes, mas sendo totalmente dependentes da vontade que Deus Pai tem para nós. Vocês estão conseguindo entender? Então, assim, é muito simples. Então, Satanás vai fazer o quê? Vai nos acelerar para a gente ir tomando decisões. para a gente ir fazendo coisas. Para a gente ir tomando decisões e ocultar do parceiro. A gente vai tendo pensamentos, vai tendo ações, vai tendo pequenas mentiras, e com tudo isso ele vai envolvendo o nosso coração nessa ação de independência. Então, ele ele é terrível. Ele é um inimigo. Ele não gosta de nós. Ele tem ódio daquele que habita dentro de nós. Você sabe o que significa a palavra inimigo? No grego, odioso. Ele tem ódio de nós. Não apenas por nós, porque ele não gosta do ser humano, porque o ser humano é imagem e semelhança de Deus. Nós não somos anjos. Nós somos imagem e semelhança de Deus criados para uma comunhão espontânea, deliberada, da nossa parte, diferente dos anjos, que foram criados com uma finalidade. Nós não. Nós temos o direito, o privilégio de dizermos, eu quero, eu vou, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar. Nós temos, então, um coração espontâneo diante de Deus, de busca por ele. Satanás nos odeia. E ele quer destruir não apenas a imagem e a semelhança de Deus, mas ele quer destruir Cristo. Ele odeia Cristo. Só que é impressionante como que o povo vai ficando enganado. Nós temos agora nas Olimpíadas, aquela skatista, Raíssa Leal, fez o símbolo lá em Libras, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e aí levaram para o comitê para ver se iam punir ela ou não. Por quê? Porque é proibido nos jogos ter qualquer expressão religiosa. Interessante. Na abertura, o que que eles fazem? Colocam a santa ceia. Olha como que o ser humano é incoerente. Mas completamente incoerente. Por quê? Porque ele odeia Cristo. Ele é inimigo nosso. Servo do Senhor, mas o inimigo nosso. E aí o livro de Efésios, ele vai nos mostrar capítulo 6, de 10 a 12, não todos os versículos sobre a armadura, mas ele vai dizer que a nossa luta não é contra sangue, nem carne, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso. Então, todos nós, no dia a dia, temos lutas. Lutas terríveis. Meus queridos, eu tive uma semana difícil, porque eu tive um encontro. Lá em casa, a gente sabe, eu vou para o encontro, meus filhos se preparam mais. Porque o ataque ou é contra mim, ou é contra os filhos. É contra a família. Satanás vai nos tentando, de alguma forma. Eu tive uma semana extremamente difícil de atendimento, mas eu não tive nada pessoal. É possível que eu tenha essa próxima semana e nenhuma novidade. Porque é assim que ele faz. Ele nos odeia. E ele quer nos abater, nos desanimar. Então ele vai criando as estratégias dele. Uma vez, eu confessei os meus pecados, Alessi, bem no início do casamento. A gente devia estar aí com uns 5, 6 anos de casado. Eu confessei alguns pecados que eu estava tendo luta para ela. E a gente estava muito bem. O André tinha um pouco menos de 2 anos de idade. Aí chegamos em casa, depois da reunião da igreja, fui trancar a porta. No que eu pus a chave para trancar do lado de dentro, o Espírito falou comigo, ore para que Satanás não te incomode dentro da sua casa. E eu, no auge das minhas distrações, coisa da minha cabeça. Aí fui fechar do meio, ore para que Satanás não venha te incomodar dentro da sua casa. Aí fui fechar a porta embaixo, ore para que Satanás não te incomode dentro da sua casa. Na terceira vez, eu cedi e orei. Senhor, estou guardando minha casa. Satanás não tem espaço aqui dentro. Essa casa é tua. É consagrada ao Senhor. Tá bom. Deu 20 minutos, o André sempre falou muito bem, o André tinha 2 anos de idade. O André vem e diz, papai, 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 au au, au au. Não tinha o animal, não tinha o ursinho de pelúcia. Eu falei, au au onde, filho? Ele me levou no meu quarto. Quarto andar. Eu falei, onde está o au au? Ele apontou para a janela. Eu perguntei, dentro ou fora? Fora. Ele não entrou. Mas Satanás apareceu para o meu filho na expressão de um animal. Para quê? para roubar a nossa paz. Porque eu estava andando em vitória, ele tinha que achar um jeito, ele não conseguia me manter no pecado, ele tinha que achar um jeito de atacar. Tentou atacar a família trazendo perturbação. Quantas vezes eu tive que orar para aquele animal ir embora? Três. Resistir três? Tive que orar três. para ir embora. Na terceira vez levei o André na janela, perguntei, au au está aqui? Não, cadê o au au? Na rua. Ele nos tenta. Não tem jeito. E se você e seu parceiro fecharem as portas, ele é sujo. Ele é sujo. É demoníaco. Se você fechar as portas, quem que ele vai tentar? um dos seus filhos. Ele vai promover um ataque contra um dos seus filhos. E meus queridos, sem problema, porque ele já está vencido. Amém? Nós não o tememos, mas nós somos vigilantes. Porque o texto de Pedro diz para a gente ser vigilante. Porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor procurando alguém para devorar. E o que eu estou tentando mostrar para os irmãos nesta manhã é que toda família representada aqui esta manhã está sob ataque espiritual. Toda família representada aqui está sob ataque espiritual. Tem coisas que é da emoção, tem coisas que é do corpo, mas querido, tem muitas coisas que são de uma ação maligna. Nós temos que ser muito lúcidos para julgar. Quando nós dizemos que algo é espiritual, nós temos que ter eliminado a possibilidade orgânica e a possibilidade emocional. Por quê? Porque primeiro os corintios, capítulo 15, nos ensina uma regra bem simples. Primeiro vem o que é natural, depois o que é espiritual. Nos ensina ali pelo versículo 50. Primeiro vem o que é natural, depois o que é espiritual. Então, se você tem uma dor de cabeça, você não pode sair por aí dizendo, ah, isso daqui é uma seta maligna. Você não pode falar isso. Porque e a feijoada que você comeu à noite? Você acha que não tem peso? Então, primeiro você julga para ver se tem algum peso físico. Não achou nada fisicamente, nós vamos olhar para ver se tem algum peso emocional. Não achou nada emocional, aí então nós podemos dizer que é algo espiritual. Vocês estão entendendo? Até porque para cada problema um tipo de remédio. Se é físico, nós resolvemos de que jeito? Fisicamente. Se é emocional, de que jeito que a gente resolve? Emocionalmente. Se é espiritual, o remédio é a cruz do calvário. Então, é assim que funciona. Pois bem, diabo na Bíblia significa dado a calúnia, difamador. A calúnia é quando eu digo, eu vou virar e vou falar do Rafael algo que não é verdade. Eu viro para o Jonathan, Jonathan, o Rafael fez isso e isso e isso. Ele ficou olhando o meu relógio porque ele queria roubar o meu relógio. E o Rafael não tinha nada daquilo. Então, eu estou caluniando, eu estou dando para ele uma intenção que ele não tinha. Vocês estão entendendo? Então, isso daí é uma calúnia. Ou uma difamação é o quê? É eu falar do Rafael ao que ele fez que eu não precisaria falar. Então, eu viro para o Jonathan, Jonathan, o Rafael fez isso, fez isso, fez isso. É tudo uma verdade. Mas, eu preciso falar para o meu irmão a respeito disso? Não. O diabo, então, é difamador e caluniador. Aí, eu te pergunto, na tua mesa, quando você critica um irmão e o irmão não está presente, você está fazendo o quê sobre o irmão? Difamando. Quem está sentado na cadeira do lado do teu? O diabo. Não levanta a mão. Que casa aqui não fala dos outros? aí nós temos um ambiente pesado, nós temos filhos enfraquecidos, desanimados, e não sabemos porquê. Porque nós estamos retratando a natureza do diabo dentro da nossa casa. Pode isso? Não. Tem uma ação espiritual? Tem. porque é da natureza do diabo difamar e caluniar. Os irmãos estão entendendo? Meus queridos, são pecados que nós temos que cuidar com urgência. Porque senão nós não trazemos a glória do Senhor dentro do nosso lar. Nós trazemos a carne, nós trazemos o diabo, nós trazemos uma série de espíritos malignos, principados, potestados, dominadores e nós vamos pesando a nossa casa e tudo isso tem um efeito dentro dos nossos filhos que nós não temos noção. Então nós temos que entender de um jeito muito simples que há uma luta no dia a dia nosso que a gente simplesmente não percebe. Mas simplesmente não percebe. Satanás significa o quê? adversário. Alguém que se opõe a outro em propósito ou ação. Então Satanás significa adversário. Deixa eu explicar. Quantos casais aqui esse ano não ficaram dias sem conversar? Se tratando como adversários. Quem que está presente no nosso meio? Satanás. Porque a natureza o nome Satanás significa adversário. Quantos casais aqui já não pensaram não, peraí, peraí, eu não sou inimigo teu. Não me trate como teu inimigo. Por que, meus queridos? Porque é essa natureza do adversário que habita dentro de nós. Então no dia a dia nós temos uma batalha espiritual que nós simplesmente não percebemos. Mas nós estamos dando vazão à natureza demoníaca. todo diabo meus queridos isso tem que cessar hoje. Isso tem que cessar hoje. Porque o nosso lar então não retrata a natureza do nosso Cristo. Do nosso amado Senhor que é pacífico que é dócil que é perdoador que é um companheiro inseparável que é manso que é suave que não grita não retrata a natureza do nosso Senhor. O que mais? Satanás também é chamado de inimigo. Por que? Quando Jesus conta a parábola do semeador e ele vai explicar a parábola do semeador lá em Mateus 13 ele diz assim o inimigo que semeou é o diabo desculpa a parábola do joio o inimigo que semeou é o diabo então ali ele qualificou o diabo como inimigo que que significa inimigo odioso detestável ativamente hostil meus queridos essa é uma atitude mais rara mas ainda é uma atitude que de tempo em tempo nós encontramos dentro das famílias quantos filhos não dizem tenho o ódio do meu pai tenho raiva da minha mãe quem que está alcançando o coração deles o inimigo vocês estão entendendo? então são atitudes que nós precisamos nos posicionar com tudo isso eu estou tentando mostrar o que para vocês? eu estou tentando mostrar para os irmãos que o diabo está presente no dia a dia nosso muito mais do que nós imaginamos e aí nós vamos ficando abatidos desanimados deprimidos irritados porque satanás está ali dentro do nosso lar sem que a gente o perceba o senhor citou em marco em lucas eis que vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo que é o diabo quais as exortações que nós temos sobre esse tema primeiro é segundo aos coríntios que diz assim e não é de admirar porque o próprio satanás se apresenta como anjo se transforma em anjo de luz então ele aparece para nós numa figura bonita se satanás aparecer para nós com rabo e chifre a gente repreende então ele tem ele é um enganador é a natureza dele ele tem que aparecer para nós como um anjo de luz e 1 Pedro 5 8 diz assim sede sóbrios e vigilantes o diabo vosso adversário anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar ele é um especialista em brecha ele é um especialista em brecha e por que que ele entende tanto da gente porque a natureza pecadoria da nossa é dele então ele sabe muito bem o que se passa conosco ele sabe muito bem a maneira de nos tentar a maneira de fazer pois bem quais os quatro pecados que eu gostaria de tratar com os irmãos vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência comigo porque eu posso falar de forma objetiva ou de falar de uma forma um pouquinho mais detalhada eu vou optar por avançar de forma um pouquinho detalhada cada pecado mas vai dar tempo da gente concluir quais são esses quatro pecados vou citar para os irmãos o primeiro está em Efésios 5 26 e 27 qual o pecado que é da ira lá o texto bíblico diz assim irai-vos e não pequeis não se põe o sol sobre a vossa ira nem deis lugar ao diabo ira dá espaço para o diabo quem aqui é irritado levanta a mão levanta alto alto certo quem aqui é por natureza manso levanta a mão certo nós temos talvez 5% do grupo então assim o diabo está no nosso meio por quê? porque na ira a gente dá lugar para ele então nós vamos estudar a ira já já primeiro pecado segundo pecado que dá espaço para o diabo falta de perdão por quê? segundo aos corintios capítulo 2 versículo 10 e 11 a quem perdoais alguma coisa eu também perdoo e aí o versículo 11 para que satanás não alcance vantagem sobre nós quando não perdoamos satanás alcança vantagem sobre nós meus queridos eu sempre achei que eu fui bom de perdão esse era um tema que eu nem dava bola nunca tinha pregado sobre ele até que eu fui ferido e aí eu descobri uma coisa eu não era bom de perdão eu era desmemoriado eu esqueço das coisas muito rapidamente não tenho Alzheimer pelo menos suponho que não mas simplesmente eu passo pelas coisas e passou acabou alguns meses depois fulano fez tal coisa falou tal coisa fez tal coisa falou tal coisa eu não me lembro então o que eu achava que era uma virtude na verdade era falta de memória quando eu fui ferido gente eu acho que foi talvez uma das experiências mais difíceis que eu tive na vida um irmão de dentro de casa essa história tem aí uns oito nove anos entre oito a dez anos então é uma história mais recente ele ele era de casa um grande amigo ele e a esposa foram tomar um café com Alessi e eles sugeriram para Alessi que eu não era nascido de novo e assim eu já ouvi muita coisa mas eu não ser nascido de novo foi uma novidade Alessi sabia que aquilo ia me fazer mal segurou duas três semanas para me falar aí ela veio e me falou aí eu procurei o irmão para conversar ele não quis conversar procurei uma segunda vez ele não quis conversar procurei uma terceira vez ele não quis conversar e eu deixei quieto só que passei a dormir com o irmão tomar café da manhã com o irmão e trabalhar com o irmão almoçar com o irmão trabalhar a tarde com o irmão chegar em casa e lanchar com o irmão minha cabeça não desligava não desligava três meses depois tive pneumonia nunca tive pneumonia na vida comecei com uma febre fui para o pronto-socorro o médico não viu nada não tinha eclodido ainda dois dias de febre voltei peguei um pneu agora ele a escutou e falou está aqui está no pé do pulmão está aqui pode ir fazer uma radiografia que vai aparecer é aqui que está e aí tratei e aí era no Natal já isso e aí numa ceia de final de ano na reunião da igreja eu pus o joelho no chão e eu clamei e o senhor ali me visitou e o senhor me visitou com um texto bíblico ore pelo seu inimigo e eu passei a orar abençoando os irmãos ele e a esposa tirou com a mão uma coisa impressionante satanás alcança vantagem quando não perdoamos o que mais o terceiro pecado a falta de verdade todos nós aqui já mentimos em algum momento da vida alguns menos outros mais alguns de nós tendem a ser bem verdadeiro alguns de nós tendem a verdade sem amor falam rasgando e aquilo machuca o que também é um pecado porque a bíblia diz que a verdade só pode ser colocada em amor ela não pode ser colocada de outra maneira mas como que nós sabemos que a verdade é um pecado que dá espaço para o diabo João 8,44 vós sois do diabo que é o vosso pai porque é mentiroso e pai dá mentira então então quando faltamos com a verdade damos um espaço maior para Satanás terceiro pecado quarto e último pecado esse não é muito comum mas ele existe dentro da casa de Deus vitimação autopiedade quando nós temos dó de nós mesmos ou de alguém mas especialmente de nós mesmos vitimação por quê? porque o Senhor Jesus está indo para Jerusalém Mateus eu vou abrir os textos com os irmãos depois Mateus 16 21 a 23 o Senhor está indo para Jerusalém e ele diz ó eu vou ser morto pelos anciãos eu vou ser entregue por eles eles vão me matar mas depois de três dias eu vou recitar e Pedro vira e diz Senhor tem compaixão de ti mesmo isto de forma alguma te acontecerá Senhor imagina uma pessoa boa como o Senhor vai viver uma coisa dessa não faz sentido nenhum porque na cultura dos hebreus dos judeus e é presente em nós até hoje gente boa não tem por que sofrer e quando a gente sofre é porque nós cometemos algum pecado é assim que o ser humano tende a pensar lembra de Jesus curando o cego de nascença lembra que os discípulos perguntaram em João 9 Senhor quem pecou? ele e os seus pais porque se tem uma doença alguém pecou se tem uma tragédia alguém pecou Pedro fez a ordem inversa Senhor um homem bom como o Senhor não merece sofrer como é que o Senhor vai sofrer? tem compaixão de ti mesmo o que Jesus responde? arreda-te Satanás é um quarto recado eu vou explicar melhor depois para vocês onde tem uma ação maligna de Deus deu para entender esses quatro? ira perdão mentira vitimação são pecados onde Satanás tem um espaço maior dentro dos nossos lares vamos lá vamos para o primeiro pecado ira quem aqui é bravo? certo quem aqui é mal-humorado? quem aqui é irritado? quem aqui é colérico? joga coisa tem um outro que pode deixar a mão levantada então né irmãos esse que manteve a mão levantada o tempo inteiro já está assim sai arreda-te porque o diabo está rodeando né? existem três palavras na bíblia para ira para gorgizo que significa incitar a ira sabe aquele tio com o sobrinho que passa e faz assim na orelha do peão? quem aqui já teve alguém assim? não é irritante? esse tem para gorgizo porque ele está incitando a ira do outro ele não tem ira ele próprio mas ele incita o outro a ira vocês estão entendendo? tem tio que passa e dá tapão na cabeça que tem uma afetividade bruta ruim então é uma expressão alguém aqui é assim? levanta a mão certo que outra palavra nós temos? org que significa o que? mau humor é uma pessoa mais negativa é uma pessoa mais pessimista é uma pessoa mais queixosa quem aqui é assim? levanta a mão então vai ter org vocês estão entendendo? e a outra é tumus tumus o org o mau humor os manuais de psicologia vão chamar a pessoa de distímica tem uma distimia um mau humor uma emoção mais para baixo sempre queixosa sempre tudo é muito difícil ai, vamos viajar para Orlando ai mãe para Orlando vamos fazer compra vai ter que sair do carro tem gente que tem uma emoção não importa o que é mas é mais para baixo é mais difícil tudo é manivelado na pessoa mas é da emoção da pessoa porque essa pessoa tem um pecado o pecado da ira ai nós temos um outro pecado que esse é explosivo o org o mau humor ele é constante mas o tumus ele é explosivo então no grego é tumus que significa o que? deixar alguém furioso estar enfurecido então o que que essa pessoa faz? ela explode fica lá de meia hora uma, duas horas nesse estado e depois desce só que nessa meia hora uma hora já peguei gente que quebrou celular já peguei gente que quebrou tv já peguei gente que quebrou controle remoto com a mão já peguei uma situação que chutou a porta da geladeira e quebrou o pé essa semana oi nessa situação aí acontece que a pessoa não jogar nada vai ficar uns 40 minutos falando na orelha do outro pode, pode ficar só falando e ai vai falar vai falar pesado pode pode eu imagino que o vizinho do irmão é assim é você? esse é corajoso assumiu vai machucar a pessoa é esse sabe qual a primeira vez que aparece essa palavra no novo testamento? porque a primeira vez ela é muito importante pra nós foi quando Herodes mandou matar as criancinhas vendo Herodes que foi enganado pelos magos Herodes ficou furioso e mandou matar todas as criancinhas de dois anos pra baixo vocês estão entendendo? e em Efésios isso é retratado como cólera então é a mesma expressão tumus então é essa ira muito violenta né? pois bem irmãos eu podia parar aqui de forma objetiva mas eu vou mergulhar e eu quero mostrar pros irmãos que a ira tem sempre uma causa tem alguma coisa que acontece que faz você ficar irado então alguns irmãos perguntam assim ah por que que você precisa ir em tal conselheiro? por que que você não pode ir no pastor da igreja? o que ocorre é uma coisa simples os líderes muitas vezes eles são muito resumidos na forma de aconselhar então eu vou pegar a Gérsica e vou dizer filha você tem que perdoar e ela tá bom e ela sai do aconselhamento mas do mesmo jeito que entrou o que que acontece onde tá o diferencial no aconselhamento? é que existem causas que provocam a ira então se eu virar pra Gérsica e falar querida é esse ponto que tá te levando a ira como eu toquei na verdade inicial ela encontra libertação é tudo uma questão de achar qual é a verdade da situação porque você encontrando a verdade você encontra então a libertação que é necessária pra aquilo os irmãos estão conseguindo entender? então a ira ela tem causas dentro de nós ela tem lugares onde ela inicia dentro de nós primeiro lugar de novo vamos recorrer ao que a Bíblia ensina a primeira vez que a palavra ira aparece na Bíblia em quem? Caim o nome Caim significa aquisição ele adquiriu um valor um varão Adão adquiriu adquiriu um valão da parte do Senhor seu nome é Caim aquisição ele foi adquirido pelos pais e Caim ele era bom de tarefa quem aqui é bom de tarefa? levanta a alta mão deixa eu explicar uma coisa vocês lembram o encontro do ano passado as duas pernas? relacionamento e trabalho lembra? nós procuramos aceitação porque o grande nó do ser humano é aceitação nós procuramos aceitação seja por relacionamento seja por trabalho aqueles que são bons de tarefa vão procurar aceitação de que jeito? trabalhando então elas querem encontrar aceitação da parte do outro? fazendo Caim era assim e ele foi trabalhar trabalhar, trabalhar, trabalhar então ele trouxe o melhor que ele produziu Caim e Abel o ensino a exegese primeira é simples Caim fala de tentar ser aceito pelas obras e Abel mostra que ele foi aceito pelo sangue de um animal derramado quem era aquele animal? Cristo tipificava Cristo então eles falam disso essa é a exegese eu estou fazendo uma aplicação Caim ele tinha uma necessidade de ser aceito e ele tentou ser aceito fazendo as coisas e ele não foi aceito e aí ele fica ele tem tumos ele tem ira uma ira violenta e aí o semblante dele descai e Deus desce até ele nós estamos em Gênesis 4 de 1 a 7 Deus desce até ele e diz por que andas irado e por que descaiu o teu semblante porque gente irritada transmite no rosto tô certo tô certo né e aí você é cutucado pelo parceiro se faz o rosto faz cara de paisagem o pecado da ira não é um pecado que me toca muito eu tenho outros pecados o pecado da ira não é um pecado que me toca muito mas caras e bocas já foi um pecado cansei de ser cutucado por debaixo da mesa por favor né tá desagradável e aí você tem que interagir melhorar ter uma aceitação melhor pelo outro né e caíra assim aí Deus desce até ele e diz assim se procederes bem não é certo que serás aceito mas se procederes mal eis que o pecado jaz na tua porta e a ti cumpre dominá-lo preste atenção ira é um pecado que nós podemos dominar aonde que eu encontro correspondência disso nas escrituras o texto bíblico diz assim irai-vos e não pequeis então eu tenho condições de ter uma ira sem pecado porque Deus se ira se ira e Deus peca não então existe uma ira proveniente de Deus que ela não é pecado que ira é essa é aquela que é racional ela não tem emoção nela é aquela que diz tal situação está errada eu preciso julgar tal situação chegou a hora de resolver já exerci misericórdia dez vezes nisso daqui agora está na hora de julgar a situação e eu vou fazer isso fulano vem cá você está despedido não consigo mais você não pode ficar mais aqui já tentei dessa 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 maneira e você não soube entender então agora eu estou te despedindo se fosse na emoção mas você não presta mesmo a situação que você me deixou agora eu vou ter que te mandar embora isso daqui é nossa carregar de emoção a ira de deus ela é racional ela é com entendimento ela é com sabedoria julgando a situação com justiça sem o peso emocional dela está fazendo sentido? então o que eu concluo? qual é a base na situação de Caim que provoca a ira? primeira não ser aceito você não ser aceito você não foi aceito fica de que jeito? irritado quem aqui é mais sensível é mais meloso levanta a mão esses daqui são cheios de expectativa nós esses não essa eu tenho que levantar as duas mãos nós somos mais sensíveis aí a gente é cheio de pensamento ah, eu vou chegar a pessoa vai me dar um abraço aí não dá um abraço o que você faz? você não se sentiu aceito então você não tem que lidar com a ira não tem em termos você tem que lidar com o que está causando a ira o que está causando a ira? a aceitação as vezes o Senhor as vezes o Senhor quer te calejar e te tornar menos dependente do afeto está fazendo sentido? então ele precisa te santificar tirando essa emoção exacerbada de dentro de você os irmãos estão entendendo? então quando não temos aceitação ficamos irritados então alguns de nós viemos de lares em que os pais não deram um bom nível de aceitação muito simples simplesmente não deram e essas pessoas são ou mal melhoradas ou explosivas então o que você tem que aprender? a lidar com o tema aceitação aceitação ou pertencimento é uma palavra que é traduzida na Bíblia por qual palavra? vale uma caixa de chocolate dole uma dole... ai quem que falou? alguém falou aqui? ah, mas você não vale a Carol aliás eu tenho um casal de Maringá aqui que vieram aqui são amigos e irmãos resolveram vir aqui que legal estou te devendo uma caixa de chocolate eu preciso comprar me lembra, tá? Roger a palavra graça significa o que? a aceitação o que você vai fazer? você vai abrir a Bíblia e estudar a palavra graça por exemplo a Bíblia diz que o Senhor Jesus desceu sobre nós cheio de graça e diz que ele andou conosco com graça sobre você tem aquele que é gracioso então se a tua esposa se o teu marido se o teu filho não te aceita se o teu pai a tua mãe não te aceita bem você tem um que te aceita plenamente quem que é? o nosso bendito e amado Senhor meus queridos se não tivermos a aceitação de Deus de um jeito adequado vamos procurar nos outros de um jeito errado eu tinha problema de aceitação e aí eu usei as tarefas porque eu sou bom na tarefa eu usei as tarefas pra tentar ser aceito caí numa crise de ansiedade e depressão quando eu caí na crise eu tinha 11 cargos na igreja entre igreja local, distrital e nacional nenhum irmão mais velho virou pra mim e falou para você não pode fazer tanto assim vai cuidar de si vai cuidar da sua saúde se é recém-casado para com tudo isso ninguém fez isso e por que eu fazia tanta coisa porque eu queria que as pessoas gostassem de mim então eu tinha dificuldade de dizer não porque eu queria que as pessoas gostassem de mim mas não para aí então a primeira causa da ira é a não aceitação mas tem uma outra coisa no texto que aparece diz assim no versículo 7 se procederes bem não é certo que serás aceito mas se procederes mal eis que o pecado jaz a tua porta e a ti cumpre e dominá-lo meus queridos sabe o que é proceder bem e proceder mal? estar satisfeito quem aqui costuma ser insatisfeito? levanta a mão então essas pessoas vão ter uma tendência a ter ira quem aqui é mais perfeccionista? vão ter mais ira sabe por quê? porque os perfeccionistas são mais insatisfeitos por quê? tem que ser assim 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 a gente é quadradinho eu desenvolvi toque e o senhor me visitou e eu estou quase totalmente curado ficou um resquício ou outro ainda por quê? porque eu pus na cabeça que num ambiente perfeito as pessoas iam gostar mais de mim eu pus na cabeça que se o ambiente de trabalho tivesse bem organizado as pessoas a sessão ia ser boa aí o que eu fazia? preparava o consultório caneta preta azul vermelho lápis feito com ponta de estilete mas tinha que ser um cone perfeito olha o trabalho que isso dava para fazer uma sessão aí eu evoluí eu tinha um tapete com franja na sala e na cabeça do perfeccionista a franja tem que estar penteada na frente do paciente eu levantava achando que ele não estava vendo ia lá e penteava a franja com todo respeito aos meus pacientes dois pirados eu e ele por que que eu digo que eu estou quase curado ano passado final do ano passado eu cheguei cedo para atender e eu contei seis fios de cabelo no chão o que que eu fiz? atendi com os seis no chão nossa para provar para mim mesmo que aquilo que eu não dependia daquilo por que? porque o perfeccionista o rígido o metódico ele estabelece que o outro o outro tem que me abraçar e ao me abraçar tem que ser assim e depois de me abraçar tem que me dar um beijo e aí depois que me beijar tem que falar uma palavra carinhosa e se porventura o outro não faz irrita insatisfação gente perfeccionista é mais insatisfeita porque tudo tem que sair do jeito dele então as duas primeiras causas da irritação aceitação não aceitação e insatisfação posso avançar? está tudo em ordem? segunda causa da insatisfação medo pessoas que têm medo medo produz ira medo produz ira vocês estão entendendo? vou dar a prova para vocês a primeira emoção descrita na bíblia é medo quem que teve? Adão quem que teve ira? o filho dele está dentro do mesmo pacote familiar deixa eu dar um exemplo Jonathan vem aqui por favor vem aqui deixa eu te usar um pouquinho eu sou pai do Jonathan ele é meu filho e eu tenho medo que ele seja atropelado quem aqui tem medo que filho sofra acidentes? levanta a mão uh olha lá vem aqui eu tenho medo que ele sofra acidente ele tem 5 anos de idade oi meu filho quase eu vou atravessar uma avenida filho daqui o que que eu vou fazer? tá sentindo? tô apertando a mão dele dói? dói daqui a pouco de que jeito ele vai ficar? pai para de apertar por que que eu tô apertando? porque eu tenho medo mas eu tô sendo bondoso porque se o meu medo for maior eu vou fazer isso daqui vamos querido e aí eu exponho ele a vergonha medo produz irritação obrigado os irmãos estão entendendo? gente que tem medo é gente irritada vou dar um exemplo você tem medo que teu parceiro não goste de você você tem medo que teu parceiro te largue largue teu pai largou tua mãe e aí você põe na cabeça que o teu parceiro pode te largar o que que você vai fazer? você não me olhou hoje os irmãos estão entendendo? que o pecado está no dia a dia mais do que a gente pensa? medo produzindo ira até 12 anos filho suporta isso a partir dos 12 anos filho reage a esse medo mas não é apenas isso vou te dar só os textos 1 Samuel 18 de 10 a 15 e 1 Samuel 20 de 32 e 33 1 Samuel 18 de 10 a 15 Davi o texto bíblico diz que Saul tinha medo de Davi o que que ele fez? pegou a lança e jogou porque quando você tem medo de alguma coisa você tende a ter uma reação de irritação e se nós não fecharmos esse espaço Satanás encontra uma brecha para te tentar você está me entendendo? então você tem que estabelecer a tua verdade eu tenho medo que o meu parceiro me deixe de confessar isso ao senhor e ao outro você já é mais curado mais curado então quando admitimos os problemas e Saul fez a mesma coisa depois em 1 Samuel 20 32 e 33 Saul faz a mesma coisa só que agora com com Jônatas por quê? porque Jônatas estava defendendo Davi o que que ele fez? jogou a lança contra o próprio filho os irmãos estão entendendo? e ao jogar a lança com o próprio filho contra o próprio filho ele expressa o medo que ele tem o texto lá vai falar do medo porque ele temia a Davi por quê? porque ele sabia que Davi era aceito e ele tinha sido rejeitado por desobediência o que que ele podia? ele podia ter encontrado o caminho do quebrantamento ele fez isso? não porque o senhor é um Deus misericordioso em perdão mas ele não trilhou esse caminho então medo é a segunda coisa que produz isso nós temos 3 minutos terceira coisa rigidez guarda essas 3 palavras quem aqui é metódico perfeccionista ah, qual é a terceira? metódico fugiu a palavra metódico quem aqui é metódico e perfeccionista levanta a mão essas pessoas vão cair nesse aspecto da rigidez por quê? porque só tem um jeito certo de fazer a coisa para o perfeccionista que jeito é esse? o jeito dele e aí ele é muito exigente com os outros senta direito você vira para o teu filho pequeno senta direito segura o garfo direito come direito você não fala com leveza querido peraí senta aqui na cadeira direitinho não você quer plena obediência naquilo que você exige meus queridos eu fui muito perfeccionista muito com 6 anos de idade a minha filha vira para mim e diz assim papai eu não sei porquê a minha mente diz que tudo que minha mão direita fizer à esquerda tem que repetir toque com 6 anos por quê? por causa do meu nível de exigência qual é o texto bíblico para isso? Eclesiastes 7,16 não sejas demasiadamente justo nem exageradamente sábio porque te destruirias a ti mesmo? então um perfeccionista ele é muito correto ele quer ter tudo do jeito certo e se não for as coisas tem que ser a conduta das pessoas você está me entendendo? eu tive um pastor que caminhou junto comigo no início da minha vida cristã ele era um seminarista ele estava fazendo estágio nós convivemos aí ele voltou para o seminário terminou foi aprovado a gente às vezes andava de madrugada na rua com 18, 19 anos e o sinaleiro de pedestre estava vermelho duas horas da manhã o que ele fazia? parava e ficava esperando depois se revelou homossexual porque a gente usa nessa obediência cega indevida a gente usa o perfeccionismo para nos esconder porque nossa parece que é tão correto tão certo tão exato mas aquilo esconde um problema um pouco maior nós temos que entender o espírito da lei o sinaleiro de pedestre é para proteger o pedestre mas às duas da manhã ele tem bem pouca eficácia porque você quase não tem movimento então tem problema você atravessá-lo? não essa é a ideia mas gente muito rígida e muito tensa e aí essas pessoas irritam com mais facilidade por quê? porque o outro não está fazendo do jeito dele está dando para entender? e o que é pior não sejas demasiadamente justo nem exageradamente sábio toda pessoa perfeccionista ou metódica é chata daqui a pouco vocês vão falar assim nossa tem que gostar muito de vir ouvir que até chato eu fui chamado por que que é chato? porque a gente explica o porquê que tem que ser daquele jeito é assim é assim irmão? é assim? já está vendo a tua ira? já está vendo né? olha como é que a palavra liberta principalmente quando a pessoa fala alto irmão por exemplo no meu trabalho a divisória é para ser levada no carrinho o pessoal tem o rebote que é para ele andar não é para ele pegar a divisória do lado porque pode sofrer um acidente então eu paro o cidadão é o meu amigo você vai sofrer um acidente desse jeito você vai se machucar e a empresa vai puxar na câmera e vai falar que a culpa é sua você se machucou que a culpa é sua o acidente foi você que causou então eu vou parar ele vou explicar para ele isso você está certo? tá? você é chato? é? você está me entendendo? o outro olho diz meu Deus você está me entendendo? mas você não está errado mas é o que a Bíblia está ensinando e o que é pior termina dizendo assim porque te destruirias a ti mesmo agora o colega de trabalho você vai fazer isso uma outra vez e o filho? você vai fazer isso toda semana está entendendo? quando tocamos naquilo que gera o pecado somos mais livres encontramos no não estamos anim então eu Obrigado.